E aí galera, BA na área, passando pra mostrar só um vídeo bem rápido, mas tão rápido que o vídeo é sobre o Flash, tá ligado? A DC Comics acabou de lançar aí o novo teaser da logo do filme do Flash e vamos ver se esse ano sai, né não galera? O teaser é bem rapidinho, é igual o Flash mesmo, piadinha sem graça. Mas então, vou prestar aí com vocês esse pequeno teaser aí, no mais é só isso mesmo, é rapidinho, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, é simples mas é de coração e valeu aí galera, fui!